Música Aqui nós estamos no centro geográfico da cidade de Porto Alegre. Como o Porto Alegre leva 4 anos, 5 anos para aprovar um loteamento, ele faz irregular. Mete uma máquina, vende os lotes e vai embora. Nós nos elegemos vereadores juntos. Juntos, em 2004. Música O prefeito Marquesan cortou o subsídio aos galpões de reciclagem, que congrega centenas de famílias. Música Porto Alegre tinha 25% do seu esgoto coletado e tratado. Música 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 Música